O cantor, o compositor, o ex-secretário de Cultura de Juazeiro, Alcimar Monteiro, ele que é pré-candidato a prefeito de Juazeiro e está aqui para fazer um convite do seu partido, o PDT. Alcimar, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes. Olha, é um prazer muito grande virar o seu programa. Estamos fazendo essa maratona para convidar o povo, de um modo geral, as autoridades, para a convenção do PDT, que será sábado próximo, na Associação Comercial, a partir de 8 horas da manhã. Vai ser uma festa da democracia, né? Todos estão convidados, o presidente de todos os partidos que militam aqui estão convidados. Vai ter banda cabaçal, vai ter reisado, vai ter trilho de forró, vai ser uma festa bonita, é uma festa da democracia, é uma festa do PDT para todos nós. Essa convenção, o que é que vai ser discutido, o que é que vai acontecer nessa convenção? Já vai homologar a sua candidatura, vai ser pré-candidato do PDT. Você sabe, Alexandre, que houve o fechamento do diretório de Juazeiro, né? Nós vamos fazer agora o diretório definitivo, com as novas pessoas que irão compor esse diretório. E também, de uma certa forma, vamos derimir aquelas dúvidas que ainda restam sobre nossa pré-candidatura, né? É uma espécie de oficialização. Depois dessa convenção, ninguém terá mais dúvida que nós seremos o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Até porque, em situação, o Alcimar é pré-candidato, é pré-candidato, postura uma vice, mas o Alcimar Monteiro é pré-candidato do PDT, vai ser o candidato do PDT à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Olha, Alexandre, a gente já vem trabalhando há dois anos. Dos 36 bairros de Juazeiro, nós já percorremos 35. Feiras livres, mercados, sítios, logradouros, para que a gente tenha uma ideia do que é Juazeiro, como ele está e como ele deve ficar. Porque hoje a gente sabe que Juazeiro é um amontoado de problemas muito grande. E a gente já percorreu todos esses lugares, colhendo informações, conversando com as pessoas, e tirando aí um programa de governo que se pareça com o nosso povo, tem uma cara da cidade, e com certeza esse programa de governo será registrado em cartório. É um compromisso que nós teremos com a população. E vamos em frente porque a nossa pré-candidatura é irreversível, é pra valer. Por que o Alcimar decidiu, o Alcimar que recantou, foi secretário de Cultura, por que o Alcimar decidiu se candidatar à Prefeitura de Juazeiro? Veja bem, Alexandre, a raiz de certa feita, eu guardo essa frase dele, você quer, agora, pra que que você quer? Por que que você quer? É pra dar uma continuidade, Alexandre, dar o trabalho que fizemos há anos atrás, quando fomos secretário de Cultura e Turismo. Aquele trabalho foi bom, o que está aí até hoje, o Joao Forró está aí até hoje, o Parque de Eventos está aí até hoje. A gente descaracterizou um pouquinho o Alcimar. O Joao Forró tirou do mês junino para o mês de março. É, eu achei isso... Já tinha visto isso em algum lugar? Eu acho isso, olha, Alexandre, eu achei isso uma temeridade. A festa junina, já diz, é em junho, é junino, é em junho. Como é que você pega o Joao Forró criado pra acontecer no período junino, você põe pra... Aí virou festa das mães, das flores, já não é mais Joao Forró. Eu fui muito enfático quando falei, olha, o Joao Forró é pra junho, é a festa junina. E a gente sabe que muitas vezes, no Juazeiro, tem uma... Algumas pessoas que entram na administração pública, tem como principal destruir aquilo que o outro fez, que é um erro. Você tem que aproveitar aquilo que está bom, que deu certo e dá continuidade. A gente não pode ver na política, Alexandre, pessoas como inimigos, são adversários políticos, não são inimigos. Eu dou a mão a todos, converso com todos, a nossa plataforma é de paz, Joao Zé não suporta mais tanta raiva, tanta briga, tanto desmando. Agora é a hora da paz, do trabalho, da união, pra que Joao Zé volte a ser aquela cidade que sorria muito e cantava muito também. E como é que estão as conversas com outros partidos, para fazer as coligações, para fazer a estrutura da sua campanha? Olha, você sabe que ninguém governa só, não é? Estamos conversando com todas as pessoas, todos os partidos, a gente não tem preconceito com nenhum partido, eu acho que pessoas não têm cor de partido, elas têm uma ideia, uma filosofia, e vamos conversar com todas as pessoas, para que a gente possa chegar a um denominador comum, porque ninguém governa sozinho. A Câmara Municipal, ela tem uma importância singular na administração, ela é a coautora de uma boa administração ou de uma má administração. E nós sabemos que tudo nesses tempos agora estão muito difíceis, as coisas ficaram muito difíceis, e nós temos certeza que temos que conversar com todos os partidos, fazer uma união muito forte, para que possamos juntos dar para a Juazeiro do Norte o que ele precisa, que é uma boa administração. Alcimar, muito obrigado pela sua presença, reforce o convite das pessoas para o próximo Miga Convenção do PDT, quando for a Petrolina, leva um abraço para o Chico Fernandes. Chico Fernandes, é. Olha, gente, eu conheci a Alexandre lá em Petrolina, nos microfones da Grande Rio, que é uma emissora maravilhosa, dizer para os meus queridos ouvintes, as autoridades de um modo geral, todos estão convidados, vai ter Banda Cavaçal, vai ter Reisada, vai ter Tril de Forró, vai ser uma festa da democracia, você é nosso convidado. Sábado que vem, dia 17, a partir de 8 horas, na Associação Comercial, a Convenção do PDT, e para a gente eleger o novo diretório do nosso partido, para darmos continuidade. A todos, meu muito obrigado, Alexandre, um abraço. Abraço a você, Alcimar, a gente vai faturar e volta daqui a pouco com as últimas do Bova Manhã.